Bom, e agora a Jéssica vai mostrar os acessórios da Débora Sevela. Aquele momento que a telinha vai ficar assim, cheia de Jéssica e os acessórios da Débora. É isso mesmo. Bom, pessoal, hoje eu escolhi, com esse vestido maravilhoso dela Blue, usar esse colar, que é muito lindo, que é um colar gola, que agora para o inverno também fica bem legal, fica mais juntinho no pescoço. E essas pulseiras, hoje não é uma só, hein? Hoje são quatro pulseiras, tá? E quem quer entrar em contato com a Débora Severo, como pode fazer? Bom, vocês podem acessar o Facebook Débora Severo Revededora, ou então vocês podem ligar para ela, ou mandar um WhatsApp pelo número que está aqui na tela. Vocês entram em contato, falam com ela, ela vai até vocês. Pode ser a domicílio, pode ser no trabalho, pode combinar um happy hour com as amigas, que ela vai até vocês e leva todo o kit de acessórios. Lembrando que nas compras acima de R$100, vocês concorrem a um kit para o Dia das Mães, que é o kit que foi mostrado no último programa, que o Renato vai colocar uma foto, então é um colar e um brinco. Então quem fizer compras acima de R$100 concorre a esse kit da Débora Severo Revededora.